Glória a Deus, a paz do Senhor irmãos, que bom estar aqui com vocês nessa noite, louvar a Deus pela vida do pastor Edivan, que nos recebe hoje aqui, por toda essa igreja, eu quando fiquei sabendo que meu pai estaria aqui hoje, eu falei não vou perder essa oportunidade de estar lá também, rever os irmãos, a cada um de vocês, eu quero ler o Salmo 126 aqui, que diz assim, quando o Senhor nos trouxe de volta, vou ler só essa parte, estávamos como os que sonham, voltar a Turvânia sempre é bom, porque aqui eu lembro dos sonhos que Deus nos deu, dos projetos, nesse altar, foram muitas promessas de Deus, em cima desse altar, então a gente lembra, e às vezes nós temos que lembrar das promessas de Deus, para trazer de volta a esperança, a fé, lembrar que Deus tem grandes coisas a realizar nas nossas vidas, e eu, como gosto muito, né, vim também aqui ouvir meu pai pregar, saí lá de São Miguel da Aragaia, para vir ver ele pregar aqui hoje, é meu pai, meu pastor, meu líder, e eu fico muito feliz de acompanhá-lo, né, eu estou ali hospedado na casa do meu avô João Durico, e hoje foi aniversário do Samuel Felipe, e eu falei, não, eu vou aproveitar, vai dar tudo certinho, e a gente veio, passou o dia aí, e hoje nós estamos aqui com os irmãos, sabendo que Deus é maravilhoso, irmãos, Deus é poderoso, e nessa pandemia que nós estamos passando, nessa crise, confia no Senhor, Deus é soberano, né, o profeta Isaías diz que viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, né, esse trono sempre será do Senhor, Ele sempre vai estar regendo toda a história, governando sobre o mundo, aleluia, se alegra no Senhor, confia no Senhor, descansa no Senhor, não deixa que nada desse mundo tire a tua alegria de servir ao Senhor, nada vale mais a pena do que estar na casa de Deus, isso aqui a gente não pode trocar por nada, esse é o melhor lugar da terra, é onde se cultua o nome do Senhor nosso Deus, se tem culto, vai para o culto, irmão, adorar a Deus, se tem culto, leva a tua alma para adorar ao Senhor em espírito, e em verdade, não deixe nada tomar isso de você, no demais, que Deus guarde a sua casa, que Deus guarde a sua família, que Deus abençoe a cidade de Turvânia, que Deus guarde essa cidade, que essa, que essa, essa igreja seja abençoada, pastor dessa igreja, pastora, e todos os obreiros, né, estou revendo alguns amigos ali, Maurício, os meninos que tocam, tanta gente, né, o tempo passa, né, irmãos, a gente muda, e tem muita gente que está aí que eu não estou conhecendo, mas devo conhecer, as pessoas mudam, eu mudei também um pouquinho, né, e a gente fica conhecendo de novo, né, fala, ei, mas tem tanta gente que tem tanto tempo que a gente não bate um papo, mas tenho certeza que o mesmo Deus que tem cuidado de nós, tem cuidado de vocês também, né, Deus abençoe, louvar a Deus pela vida também da Alessandra, missionária Alessandra, pastor Caetano, Deus abençoe, muito bom estar aqui com vocês, obrigado pela oportunidade. Música Música